Olá, meu nome é Marcelo Vilaça Lima, sou médico do núcleo de governança clínica do hospital de base em São José do Rio Preto, no complexo da Funfarm, em parceria com a 2IM, trazendo a plataforma de saúde baseada em valor. Estamos num processo de construção conjunta, junto com a inteligência médica da plataforma 2IM, de indicadores fatíveis, reprodutíveis dentro da nossa realidade, um processo de construção contínuo e necessita das duas partes estarem envolvidas aí frequentemente em reuniões semanais, para que a gente traga realmente a saúde baseada em valor como algo concreto dentro da instituição. A gente trabalha muito com medidas subjetivas, baseadas em mérito e hoje em dia se sabe que para medir eficiência, eficácia, experiência do paciente, processos estruturais, precisamos de indicadores mais robustos e a 2IM traz esses indicadores de uma maneira bem fácil de entender, bem fácil de visualizar e de medir isso dentro das equipes individualmente dentro dos médicos escolhidos aqui dentro da nossa instituição. Provavelmente até agosto teremos essa plataforma já em homologação e espero que todos os nossos processos aqui sejam melhorados, que os nossos médicos entendam também a importância da saúde baseada em valor hoje, que é uma tendência, não tem mais como ficar fora desse tipo de abordagem e que compartilhem com a gente da mesma maneira que estamos compartilhando com a 2IM o entendimento de que essa mudança é fundamental para a melhoria dos processos em saúde, tanto no SUS, na saúde suplementar, no atendimento particular. É uma parceria muito importante, que a FUNFAR no hospital de base está ganhando muito e que a partir de agosto provavelmente já conseguiremos medir esses resultados. 2IM, inteligência médica, transformando a gestão da saúde.